Quanto mais eu penso em me deixar Quando é noite de regresso você briga por qualquer motivo Confesso que tenho vontade de ir pra bem longe pra nunca mais me ver Oh meu amado, por que ligamos? Não posso mais me beirar, fui sempre chorando Oh minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as solíces que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tem impressão desse amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora e eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda e dizer que você não me deixes, meu amor Oh meu amado, por que brigamos? Não posso mais me beirar, fui sempre chorando Oh minha paz, estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto Oh minha paz, estou perdendo E a nossa vida deve ser de alegria, pois eu lhe amo tanto Obrigado.